Quem não tem uma caixinha dessas aí em casa, né? Na da dona Azulmira tem de tudo, desde um analgésico para aliviar as dores de cabeça e do corpo até medicação para pressão e diabetes. A aposentada confessa que quando acha que não é nada grave, ela encarna a médica e se automedica. Quando eu percebo uma infecção de urina, se não infecção, ou uma pedrinha, assim, eu tomo alguma coisa para limpar o canal da urina. Mas a dona Azulmira é consciente e sabe que não está fazendo a coisa certa. Um exemplo de que a atitude não é correta aconteceu dentro de casa. Foi com o meu marido, ele acabou de fazer a químio, que ele fazia no hospital, e iria começar a tomar os comprimidos. Esses comprimidos são importados, não são, né, não existe aqui no Brasil. E naquela ansiedade de começar, ele terminou a químio e começou com o comprimido. Aí, ele teve uma intoxicação de químio. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, 76% dos brasileiros praticam a automedicação e a questão é séria de saúde pública. Isso porque 20 mil pessoas morrem todos os anos no país por utilizar a medicação sem orientação médica. O paciente costuma chegar no consultório, já falando que tomou remédio que a mãe deu, que o vizinho deu, que o balconista da farmácia mandou tomar, e só aí procurou um médico para ver qual o remédio realmente é indicado para aquela doença. Ainda segundo o especialista, quando falamos sobre os antibióticos, o resultado da automedicação é ainda pior. Isso porque o uso abusivo ou incorreto pode facilitar o aumento e resistência de micro-organismos. Essa doença é muito comum voltar e mais forte, na verdade mais resistente, ou seja, necessitando numa segunda vez, de um antibiótico de maior amplo espectro, mais forte, ou maior tempo de uso de antibióticos, o que cada vez vai tornando mais difícil o tratamento de doenças nesse paciente. Nesta farmácia, antigripais, relaxantes musculares e analgésicos são vendidos sem receita médica tranquilamente. O farmacêutico pode até orientar quem procura o local com queixas. E a orientação entra em ação mais uma vez, quando o cliente quer ainda outro medicamento, em que a prescrição profissional de um médico é necessária. Todos os antibióticos, independente da forma, pode ser uso oral, uso tópico, colírio, ele só é vendido com a retenção da receita na farmácia. Não é vendido antibiótico nenhum, sem que a pessoa deixe a receita na farmácia. E a receita do antibiótico também, ela tem uma validade menor, ela tem validade de 10 dias só. E se a automedicação resulta em uma reação, a pessoa deve procurar imediatamente ajuda médica, levando a embalagem do medicamento que tomou. O tempo pode ser determinante. Não existe remédio 100% seguro, nenhum. Nenhum. Todos têm um risco. Por isso que o sempre o essencial é você estar sendo orientado.